Fala galera da Matilha, bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca do Alvarez. Hoje eu estou trazendo um dos livros que eu considero o melhor livro de liderança que tem. Eu li esse livro acho que no meu primeiro ano da academia, um livro que me impactou muito. Até hoje eu considero o melhor livro mesmo sobre liderança, que é o assunto dele. E é o livro que eu uso até hoje no meu estilo de liderança, que influenciou. Até os dias de hoje eu utilizo o que o Michael Ebershoff, que é o escritor do livro, ele fala. Então é um livro muito bom, um livro pequeno, muito fácil de ler, leitura gostosa. Você consegue se envolver ali na leitura do que ele vai falando. Então, se você está comandando uma fração, é militar, policial, tem pessoas abaixo de você que você comanda, você tem a obrigação de ler esse livro. É um livro muito bom. Eu acho que vale a pena quem puder ler esse livro. Então o livro é... Esse barco também é seu. E ele é do capitão de mar e guerra, Michael Ebershoff. E ele conta o relato dele, como ele comandou o USS Benfold. O USS Benfold, ele era um barco, um navio no caso, um contratorpedeiro, que era considerado um dos piores da marinha americana. E durante o comando do Michael Ebershoff, ele foi considerado o melhor navio de guerra da marinha americana. Então você pode se perguntar, poxa, esse Michael Ebershoff, o cara devia ser sinistro mesmo, né? O cara devia ser super inteligente, uma carreira meteórica, né? Para o cara trazer o pior navio de guerra a ser o melhor, ele com certeza era uma estrela da marinha americana. Então, o caso não é esse. O Michael Ebershoff, ele foi um dos últimos formados na turma dele, né? Ele era considerado um péssimo aluno na Academia Naval de Anápolis. Então, considerado um aluno muito ruim. E como oficial, principalmente como tenente e capitão, também foi considerado um oficial ruim. Quando ele vira, né? Ele vem a ser... Ele pega os piores... As piores posições na marinha americana, ele tava sempre pegando por ser considerado um oficial não tão bom, né? Quanto os outros, e por ter uma média muito ruim na Academia. Então, colocam ele em umas posições que ele, né? Ele não tem muito ali o que fazer. Até que ele vira adjunto de um almirante. E esse almirante, ele começa a ser um mentor pra ele. E ele começa a aprender muito ali sobre liderança com esse almirante. Esse almirante, ele vai conduzindo o Michael Ebershoff. Vai dando umas dicas, vai polindo aquele oficial. Aí ele vai e chega pra comandar esse navio. Quando ele comanda esse navio, né? As pessoas lá, a tripulação, tava já muito desgastada da forma como o navio era conduzido. Então, ele vai lá e ele começa um processo meio disruptivo. Ele vai mudando aquela cultura que havia ali. E, apesar de tudo, né? O navio, ele passa a ser o melhor após um ano, mais ou menos. Ele começa a ser considerado o melhor navio da Marinha. Ainda assim, o Michael Ebershoff não é considerado pelo alto comando um bom oficial. Pela forma como ele lida com as coisas, né? Então, ele traz muito resultado, mas ele não recebe os elogios necessários pro resultado que ele vai trazendo. E ele fala sobre isso no livro. Vou até ler aqui os 11 pontos que ele cita no livro. Então, primeiro. Assuma o comando. Lidere pelo exemplo, número dois. Número três. Ouça com o máximo de atenção. Comunique o objetivo e o sentido. Crie um clima de confiança. Busque resultados e não elogios, que é o que acontece com ele. Assuma riscos calculados. Vá além do procedimento padrão. Prepare o seu pessoal. Estimule a união. Melhore a qualidade de vida do seu pessoal. Então, esses são os 11 pontos aqui que eu procuro fazer até hoje. Em todas as equipes que eu comando. E, se você for pensar, assumir o comando, né? Liderar pelo exemplo. São coisas importantes. Você tem que ouvir também as pessoas, porque as pessoas vão te dar dicas valiosas. Por exemplo, um comandante do bote, do choque. Se ele não escutar o comandado, ele tá ali fadado ao insucesso. Ainda mais você chegando novo num lugar onde já tem muita gente que já viveu muito. Já tem muito conhecimento. Então, você tem que buscar aquele conhecimento e agregar. Você comunicar o objetivo e o sentido. Todo mundo trabalha melhor se você falar o que vai ser feito. Qual a razão daquilo. Um clima de confiança. Ninguém consegue, né? Trabalhar bem num clima onde ninguém confia em ninguém. Buscar resultados e não elogios. Essa aí eu acho que, né? No meio militar isso aí é difícil. Mas é importante, né? A gente, todo mundo tem uma missão. E a missão de ninguém é ser elogiado. Como dizem, não há mérito no cumprimento do dever. Assumir riscos calculados. Isso aí quem é policial no Brasil, bombeiro, militar, sabe que isso aí é o dia a dia. Vai além do procedimento padrão. Isso é um pouco assim, às vezes até controverso. Você falar, poxa, extrapolar ali o procedimento padrão. Mas tem coisas que você tem que decidir na hora. Então, o procedimento padrão, ele não vai estar ali te carregando no colo a todo momento. Então, você, como líder, vai ter que tomar decisões que vão extrapolar aquele procedimento padrão. Preparar seu pessoal. Isso é uma máxima, né? De qualquer operação especiais, que é treinamento. Então, treinamento, ele é vida, né? Então, aquela máxima, o suor poupa o sangue. Então, estimular a união também. Uma equipe unida, ela dizem que é invencível, né? E melhorar a qualidade de vida do seu pessoal. Quanto mais você melhora a qualidade de vida de quem está ali com você, mais o pessoal vai estar com vontade de trabalhar, com vontade de cumprir a missão. Então, ele conta várias histórias no livro. E eu gosto muito dessa melhorar a qualidade de vida do seu pessoal e valendo o procedimento padrão. E ele conta uma história do Réveillon. Eles estavam no Golfo Pérsico e no navio de guerra você não pode consumir bebida alcoólica. Pelo menos na marinha americana. E ele, quando eles estão em terra, ele coloca cerveja e champanhe no navio, tranca no cofre e os subordinados ficam, poxa, o comandante vai dar bebida alcoólica pra gente dentro do navio. Aí ele leva uma balsa também, né? Um navio pequenininho, um navio não. Uma embarcação menor que cabia dentro do contra-torpedeiro. E horas antes do Réveillon, ele coloca aquela embarcação pra fora, coloca toda a cerveja e todo o champanhe nessa embarcação, sai do perímetro do navio e quem não tá na hora vai pra lá. Então ele deixa de quebrar a regra, né? Ele não tá bebendo, ninguém vai tá bebendo ali no navio. E quem não tá na hora no navio vai pra aquela embarcação menor e comemora ali o Réveillon. Então é uma coisa que marcou bastante ali a tripulação, né? Todo mundo ali queria comemorar o Réveillon de uma forma festiva. E ele, indo além do procedimento padrão, ele conseguiu melhorar a qualidade de vida do pessoal dele. Então foi um navio que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Não tem concurso, essas coisas, é bem diferente e tem o realistamento. Então o Benfold era um navio que basicamente ninguém se realistava. O pessoal queria ir na rota, queria ir embora. E a partir do comando dele, o Benfold passa a ser o navio com o maior número de realistamento. Então esses são os pontos aí que eu considero marcantes no livro. Eu acho que é um livro obrigatório do meu ponto de vista. Se você comanda alguém, né? Você é um líder, você deveria muito bem ler esse livro e tomar pra si as lições que ele traz. Se você gostou desse livro ou se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. E aí